Música Bom dia meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou chegando em Arcos, aqui em Minas, Arcos, cidade de Arcos aqui. Vou passar por aqui porque eu estou indo para São Carlos, saí ali de Lagoa da Prata, era dez e meia mais ou menos. E estou indo lá para São Carlos, carregar lá para a Aparecida de Goiânia. E aí então, agora vou passar por aqui, né? E eu quero mostrar para vocês aí a cidade de Arcos, uma cidadezinha bem movimentada. A gente passa pela rodovia, mas dá para ver bastante aí a movimentação. É bem legal e eu queria compartilhar isso com todos vocês. Eu cheguei ontem ali em Lagoa da Prata, no cliente. Encostei para descarregar, já eram quase cinco horas e eles não terminaram de descarregar. E aí ficou o restante para hoje. Aí eu fui para o posto fazer pernoite, né? Tomar um banho, fazer alguma coisa para comer. E aí hoje de manhã ainda já deu um entreveiro, já logo cedo, porque... Vocês acreditam, gente, que eu tranquei a chave do caminhão dentro da caixa de cozinha? É, tive que estourar o cadeado hoje cedo. Chamei a ajuda de uns motoristas ali. Aí veio um e daqui a pouco já veio mais um e veio mais outro. E aí eles estouraram ali o cadeado para mim. Inclusive eu tenho que parar em algum lugar aí para comprar, porque não dá para deixar sem, né? E a chave estava lá dentro. Meu Deus do céu! Não, olha, se eu precisasse dessa chave à noite eu estava encrencada. Aí a chave estava lá e peguei. Já era quase sete horas, né? E eu tinha que estar ali no cliente às sete. Só peguei a chave, agradeci a eles pela ajuda e... E dei uma de prolonga, né? Aí encostei lá para carregar, para descarregar. Aí terminou, era 9h45 por aí. Aí eu mandei lá para a empresa que tinha finalizado, mandei a foto dos canhotos, tudo bonitinho. E eles mandaram eu seguir para... Para São Carlos, porque vai ter carga para me carregar lá na segunda-feira. Daí o destino de lá é para a Aparecida de Goiânia. E nós vamos, né? Feliz da vida, contente. Ó, pessoal, estou chegando aqui em Arcos. Quero deixar um grande beijo a todos aqui de Arcos. E região aí, Lagoa da Prata e Formiga e por aí vai, né? E assim, pessoal, ó. A gente vai feliz da vida, né? Porque através desse trabalho, gente, eu estou realizando os meus sonhos, eu e minha família, né? Vocês não imaginam a minha alegria quando terça-feira chegou a piscina lá em casa, gente. Vocês não fazem ideia, ideia da felicidade, da alegria. E eu gravei tudo, tudo, tudo. Eu gravei assim, gente, ó. Eu gravei do início, quando estava tudo lá daquele jeito, bagunçado. E até o início que a piscina chegou e foi colocada lá, né? Daí agora, daqui pra frente, vai vir uma nova etapa que vai ser a parte finalizando a minha área de lazer, né? Então, tá por esses dias aí pra sair o vídeo da piscina. E depois vai estar finalizando um outro vídeo pra mostrar pra vocês como ficou depois de tudo pronto, de tudo organizado, de tudo colocadinho no lugar, pintadinho. Gente, eu passei domingo passado, que eu estava em casa, eu passei o domingo inteiro pintando lá atrás. Gente, eu tinha mais... A sorte minha é que eu coloquei uma toca de plástico, daquelas de banho no cabelo. E a tinta era a base de água. Eu passei primeiro um fundo, né? Pra depois... Eu não pintei ainda, tá? Eu passei só o fundo. Como a gente não conseguiu o revestimento pra churrasqueira aí e pra pia, pra tudo ali, a gente colocou... Passou uma tinta branca, né? Bem passadinha lá. Pra não ficar assim, a gente passou uma massa corrida em alguns detalhes, assim, onde é a emenda, né? Porque a nossa churrasqueira e a nossa bolinha, ele é pré-moldado, né? Ele é de montar. E aí, então, a gente passou... 200 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a BR-354. Aí a gente colocou... Passou uma massinha corrida pra encobrir um pouco das imperfeições, né? E tá deixando... Passou uma tinta pra... Até quando chegar, eu encomendei os revestimentos, mas não chegou. Não veio. Aí, então... É... Tem que esperar, né? Só que daí, assim, é... No caso... A parte ali... Esperar, né? Fazer ali o balão... Ah... O revestimento, eu não consegui, eu encomendei lá na JS Pisos. Mas a menina disse que tá difícil, não tem matéria-prima pra eles fazerem, né? E aí, então, a gente tá... A gente tá aí na espera. Aí a gente fez isso. Passou uma tinta branca lá. Cobriu com massa corrida algumas imperfeições que ficam, né? Emendas, essas coisas. E deixou... Meu, que difícil pra passar aqui, gente. Deixa eu ver ali. Tá vindo um carro ali, mas... Os carros também não ajudam. Olha a pressa. Pronto. Vou passar agora. Aí, gente... É... Ficou bem bacana, sabe? Assim, vai dar pra fazer... As rotatórias aqui são tão pequenininhas, a gente passa às vezes por cima da... Descanteira. E aí, eu passei o domingo todo pintando e ajeitando e adulando, porque, meu... Pra vista do que era, pessoal. Que vocês vão ver. Que vocês já tinham visto em outras filmagens que eu fiz lá atrás, né? A bagunça que tava. Pra o que tá, é a coisa mais linda, gente. Daí, na terça, chegou a bênção. Aí, na terça mesmo, já eram as seis e pouco, eles instalaram ela. Colocaram só no lugar, né? E... Pra gente... Agora, deu uma chuvinha lá, porque o pedreiro só pode vir segunda-feira. Deu uma chuvinha lá e cedeu um pouquinho o chão. Mas... Ai, vou botar aqui o microfone, gente. Tá ficando muito ruim o meu áudio. Mas eles vão... Segunda-feira é bem lá e vão ajeitar tudo novamente. Pra gente poder fazer o piso. Eu encomendei pelo Mercado Livre a cascata, porque na loja das piscinas ali, tá muito cara a cascata. Então, eu encomendei pelo Mercado Livre a cascata e o chuveiro de inox, que vai na rua, né? E também... É... Fiz a... Ai, gente, olha só. O colega dando a... Querendo sair ali. Então, eu dei uma seguradinha aqui pra favorecer... A saída dele. Agora a gente segue aí. Aproveitar que tá parado aqui. Fui olhar ali o que a empresa mandou pra mim. Então, agora esse vídeo da parte ali já finalizou. Agora vamos fazer um outro, começar um novo, né? Mostrando aí pra vocês a decoração, a colocação da pedra, o término da piscina. Que, no caso, também não vai terminar, porque vai ficar o revestimento em volta dela pra ano que vem. Porque não tem. Aí, o deck eu não sei se eu vou conseguir terminar, fazer ele até... Porque o deck é a gente mesmo que vai fazer, tá, pessoal? Vai ter aí um vídeo aí, mostrando como a gente tá fazendo o deck. E também a jardinagem. No caso, a... Como é que eu digo? O paisagismo, né? Plantação de grama, os vasos, as flores. Porque a gente viaja também, né? A gente viaja também e... E aí não tem tempo pra tá fazendo isso incomoda, né? Eu quero pintar também a casa, eu quero pintar os caibros, eu quero pintar a janela, a porta, terminar o banheiro da área de festa. Olha, pessoal, não tá fácil. Mas a gente vai conseguir, com certeza. E vocês vão ficar sabendo de tudo porque vocês são meus amigos, meus amores e minhas amoras. E vocês fazem parte da minha vida e no meu dia a dia, tanto na estrada quanto em casa. E eu quero que vocês vejam tudo, tudo mesmo. E eu falo mais que o Homem da Cobra, gente. A minha sobrinha briga porque meus vídeos, ela tem que às vezes cortar um pedaço porque é tão comprido. Tô quer ir embora. Pode me tirar daqui. Ai, eu se eu pudesse, eu contava tudo nos mínimos detalhes pra vocês. Eu mostrava tudo assim, desde nos mínimos, sabe? Porque eu tô tão feliz, eu fico tão feliz e aí eu quero que todo mundo veja a minha alegria. Que todo mundo também veja que Deus, ele dá oportunidade a todos, né? A gente tendo fé e correndo atrás aí, tudo a gente consegue. E eu e meu esposo, é uma coisa que nós não temos, é preguiça. Nós trabalha mesmo com força. Não tem hora, não tem dia, não tem noite. Pra gente pegar o cargueiro e sair correndo aí. Porque a gente sabe que final do mês a gente vai ser retribuído por isso. E no longo do tempo, a gente vai adquirindo aquilo que a gente sempre sonhou. E isso é uma coisa muito boa pra gente, pro saber que a gente batalha e a gente conquista, né? Como é que eu posso dizer pra vocês? É muito satisfatório chegar em casa, olhar o fruto do nosso trabalho, sabe? Eu abro a dispensa lá de casa, né? Pra quem não sabe, a dispensa é o armário, né? A gente abre a dispensa, a geladeira. Sempre tem muita coisa boa pra gente comer. As minhas filhas, minha neta, meu neto e todos que vão lá em casa. Sempre tem muita coisa boa pra comer. Eu abro o meu closet lá, ou as minhas filhas, o roupeirinho delas. Gente, eu quero fazer um tour lá dentro de casa pra vocês verem. A sala tá bagunçada, porque vocês sabem que eu tenho a minha neta, meu netinho. E ali tem um canto que é brinquedo deles. Mas acho que agora, até final de dezembro, a gente vai conseguir montar a brinquedoteca deles ali. E já vai sair aquela bagunça. Então, pra janeiro, fevereiro, quando acalmar o serviço aqui na empresa, a correria de final de ano, a gente já vai poder reformar a sala. Deixar ela perfeita, gente. Trocar o painel, trocar o estofado, comprar as decorações, pra netinha não quebrar mais, né? Não mexer. Então, é isso, gente. Tem muitas conquistas aí ao longo do ano. Deus que abençoe a mim, o meu esposo, né? Nossa vida. Pra que a gente consiga aí ter saúde, ter emprego, né? Pra poder continuar aí as nossas conquistas. Então, pessoal, eu queria mostrar aí a minha passagem por Arcos, aqui em Minas, em terras mineiras, passando, né, gente? E mostrar aí também, falar um pouquinho aí do meu dia a dia, das minhas conquistas que vocês estão vendo aí, que eu tô postando sempre lá no Instagram, no Stories, no Facebook. Tô postando sempre aí na rede social aí as minhas conquistas. E eu espero que vocês fiquem felizes com a minha conquista, que vocês curtam, compartilhem aí os meus vídeos. E esse vídeo de hoje também. Se vocês puderem, aqueles que não forem inscritos, se inscreverem aí no canal pra fortalecer a nossa vida. Pra abençoar o nosso dia. Porque o canal, ele fica enriquecido com a presença de vocês e com os comentários. Gente, é muito comentário bom, é muito comentário lindo, é muito comentário desejando o bem. Tem umas críticas ali no meio, mas a gente sabe que é assim mesmo, né? A gente não agrada todo mundo. E é isso aí, então, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Um grande beijo a todos vocês. E a gente vai no decorrer aí da viagem, conversando. E eu vou filmando aí o que eu achar bonito, o que eu achar interessante. Pra vocês ficarem ligadinhos aí e conhecerem um pouquinho do Brasil junto comigo. Grande beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho